Vamos continuar Cheguei Snowden Eu vou interagir com todo Snowden Depois eu vou voltar Pra ver se consigo enfrentar o Glide, beleza? Eu sei que eu não posso passar de Snowden Olá, viajante Como posso ajudar? Vamos lá conversar Oi Bem-vindo a Nevada Eu não consigo me lembrar da última vez Que vi um rosto novo por aqui De onde você veio? Da capital? Você não parece ser turista Está aqui por conta própria O que fazer aqui? Você quer saber o que há pra se fazer aqui em Nevada? Nevada é bem interiorzão, né? Grubis tem comida e a biblioteca tem informação Se estiver cansado, você pode tirar uma soneca na pousada É logo ao lado Minha irmã é dona dela E se estiver entediado Você pode sentar lá fora e observar aqueles esqueletos excêntricos Sendo eles mesmos Há dois deles Irmãos, eu acho Eles apareceram do nada Num dia E fizeram-se em casa A cidade ficou bem mais interessante desde então História da cidade Lembre-se da... Ah, peraí Só deixa eu checar uma coisinha aqui rapidão Só uma pesquisa aqui Pesquisa sobre o... Sobre o boss do Yoglade Pra ver se eu não vou fazer merda, sabe? Pra chegar nele Rapidão Eu não quero falar o que estou pesquisando Pra não dar spoiler Pra quem não viu Lembre-se das suas aulas de história, ok? Há muito tempo Pesquisa sobre o Yoglade Deltarune Esse símbolo Na verdade, tipo O nome dele já era Desde Undertale Chama Deltar... É... Runa Delta Que é o símbolo da família real Há muito tempo Monstros viviam nas ruínas lá Trás da floresta E o Toque Pauz aproveitou isso Pro... Pro Undertale, né? Tá Ok, tava só chegando aqui umas dúvidas sobre o Yoglade Tipo, né? Tá, eu nem preciso atenção mais na história, né? Peraí, sabe? Quero comprar coisas Comprar uma bandana viriu Oh, caralho Ah, temos o Bicolé O Coelho de Canela Coelho de Canela Ah, já tô cheio? Peraí Calma aí De bandana viril Bandana viriu Deixa eu guardar o lacinho Cadê? Fita Eu já tenho mais um espaço Opa, peraí, peraí Sai, 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 sai Não sai Caralho Pedaço de boneco Guarda também Eu não quero consumir o boneco Comprar Aí Dá Coelho de Canela Ok Agora sim Vamos interagir Uma noite é 80 ouros Ficar Aqui a gente gasta sem ver Você conseguiria dormir Do lado de um quarto assim? Você parece ter dormido muito bem O que é incrível Porque você ficou lá em cima Por apenas uns dois minutos Pega o seu dinheiro de volta Você pode me pagar Se for ficar uma noite inteira Aquela moça logo ali Logo Algo sobre ela Em perutura Ô meu Canelinha Não é Ô Canela Gente, sério Eu muito imaginei O Matheus Canela Agora Como no lugar do Coelhinho Meu Canelinha Não é Mas Não Mas os Coelhinhos São tão adoráveis Cucu Coelhinho Tá que foda-se O Alangreo Miseral Ok O Alangreo Disse que te oferecia Um copo d'água Mas ele não toca nessas coisas Tá jogando um pouco aí Contra si mesmo E parece que tá perdendo Estou pensando em arranjar Uma coleira de espinhos Para mostrar a minha personalidade Tá, eu não vou falar com todos os NPCs Tá, a partir daqui Eu vou voltar E ver se consigo enfrentar O Glide Tô abaixando o Cuphead Cuphead Ah, eu tô esperando muito Sair da DLC do Cuphead Que vai adicionar A Miscalice As Novas Ilhas Do caramba Já tem data Nesse negócio Ah não, tchau Ah, Jerry Ah não, tchau Foda-se Sem tempo, irmão Joga o Cuphead Deixa eu ver Uma lab de Cuphead E desbloquear Nas conquistas, cara Oh, ah Senhora Tu vai se foder Oh, caralho Oh, caralho 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 Oh, cacetola Caralho Ah Pra confundir Que perade Caralho 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 Ok Se eu tô certo Tem que ficar aqui E tentar fazer o bug do Peraí Aí Faz o bug na parede Peraí Deixa eu ficar mais na porta Aqui Vamos lá A ideia É se eu fizer esse bug Uma hora Uma hora vai chamar Eu não posso tirar o dedo Aqui do teclado Troca os dedinhos A ideia Que chame É que o Glide apareça Fazendo o bug Fazendo o bug Da andada Olha, cara Vamos trocar ideia Enquanto isso Como é que vocês estão? Como é que tá a ideia de vocês? Enquanto Enquanto eu procuro Pelo Glide Aqui no bug Dá pra abrir essa porta? Cara Só depois que Só depois dos créditos E eu preciso Fazer um evento Especial dos créditos Se eu conseguir passar Eu posso abrir essa porta Cara Quando eu sou só Eu tenho que ficar trocando A data do computador Meio chato Ou eu vou num dia exato Ou eu fico trocando A data do computador Que eu não tô a fim de fazer não É, cara Eu tenho que ficar De uns 3 a 5 minutos aqui Miranha Tem quantos anos? Tenho 26, cara 26 anos Você conseguiu tirar férias? Não consigo tirar férias, cara Não dá Tipo, se eu não produzi O YouTube O YouTube mata meu canal Você tem quantos jogos? 2 Opa Chegamos no boss secreto Gente Glide Ataque Alto Defesa Alta Recusa dar mais detalhes De suas estatísticas Que que é isso? Não conhecia o boss secreto Gente Como sou bom Te falar Ô gente Vou confessar uma parada pra vocês Eu vou confessar pra vocês De todas as vezes Que eu joguei Undertale Essa é a primeira vez Que eu vou enfrentar o Glide Sabia dessa? Então Aqui temos uma novidade pra mim Essa é a primeira vez Que eu vou enfrentar o Glide Deixa eu tomar um Deixa eu Biscuitinho de aranha Então Pra mim É novidade O que eu vou ver Rota pacifista Caralho Nossa senhora Responde isso quantas vezes Puto que pariu Aplaudir Você aplaude com desleixo E larra de suga seu elogio Como aspirador de pó Sou bom Eu admito Ah cacete É o Dibraldinho Tá foda aqui Eita O Dibraldinho Não tá dando as caras não Aplaudir Você bate palma Como um gorila Agora eles ficaram Viciados Em seus elogios O que mais tem a dizer Ah caralho Aplaudir 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 Ah ele quer palmas Tem que ficar batendo palma Pra ele É isso Ah esse texto eu já vi Ah cacete Ah cacete Como um sonho bom Como um sonho bom É só fazer nada É só fazer nada Vou tentar não fazer nada Alô Tô bem aqui Nossa Parece que ficou mais rápido Os ataques Olha a impressão minha Você venceu 120 ouro Ele é que nem o Icecap Ele quer atenção Se tu Se tu vai Ele te mata Tá bom Obrigado Pelas dicas Ganhei ouro Pra caralho Coitado Só cacarei atenção Alguém do chat Se identificou Sem tempo Ah não vai deixar fugir Aqui Oh cacete Oh cacete Opa Sai Jerry Tô chato A live até zerar Provavelmente sim Eu vou tentar Fazer a live até zerar Vamos ver se eu Vou aguentar Porque eu tô Explorando tudo que é possível Eu não tô rushando Eu tô explorando Eu tô fazendo a coisa Tipo com calma Vendo os easter eggs Tá ligado né Inclusive deixa eu fazer Uma parada Porque eu notei Que eu tô com a torta de canela No meu inventário Eu não queria sair com ela Eu quero guardar ela Pro final Enquanto isso Eu vou comprar Coelho de canela Até encher o inventário Show Ah se eu sou joven novamente o mundo realmente merecia sem limites Cara da batida Propagandas não lidas Essa caixa de correio Está rotulada com papiros Olhar lá dentro Sim Não há nada dentro Está trancada Está trancada Só pra contar a gente Se eu tivesse chegado aí no papiros Eu não iria mais poder fazer o evento Eu não ia mais poder fazer o evento Eu não ia mais poder fazer o evento do Glide Tipo Eu já ia tirar o evento Oh mano Me permita falar com você sobre alguns sentimentos complexos Sentimentos como A alegria de encontrar outro amante de espaguete A admiração pela habilidade de resolver charadas um do outro O desejo de ter alguém legal e inteligente que te ache legal Esses sentimentos Devem ser o que você está sentindo agora Eu nem consigo imaginar como deve ser a se sentir dessa maneira Afinal Eu sou muito grandioso Eu nunca imagino como ter muitos amigos deve ser Eu tenho pena de você humano solitário Não se preocupe Você não será mais solitário Eu O grande papiros Serei seu Não Não Isso está errado Eu não posso ser seu amigo Você é humano Eu devo capturá-lo Então Eu poderei realizar o sonho da minha vida Poderoso Popular Prestigioso Este é Papiros O mais novo membro Da guarda real Eu queria muito que o Papiros também tivesse animação Mas ele não Ele fica paradão Hashtag animação para o Papiros Papiros Daqui 23 a 20 Ele gosta de dizer Nhehehe Nhehehe Papiros está sacudindo seus ossos O que? Flertando? Então você finalmente revela seus verdadeiros sentimentos Bem Sou um esqueleto com padrões muito altos Eu sei fazer espaguete Eu tenho zero qualidades redentoras Oh não Essa humildade Ela me lembra de Me mesmo Você está alcançando todos os meus patrões Vamos sair mais tarde Depois que eu capturar você Papiros está pensando no que vestir para o seu encontro Insulta Que altruísta Você quer que eu me sinta melhor Sobre lutar com você Eu não mereço da hospitalidade de você Ah Papiros Você é o melhor personagem Eu te amo cara Papiros está pensando em que cozinhar para o seu encontro Insulta Não precisa mentir Para si mesmo Seus espinhos Escondem Afeição Seu cacto emocional Papiros morriu um pouco de coluna de ossos atrás da orelha Eu vou ficar brincando Papiros até ver as falas Até ver o que mais tem de falas Vamos soltar de novo Oh não Vamos sair mais tarde Depois que eu capturar você Ok Não Não despedirem suas palavras comigo Vamos pôr o Papiros logo Vai Papiros aplica um pouco de creme Bichonem Bichonem Da marca MTT Atrás da orelha Nossa peraí Tem outra piada aqui Peraí Insultar Você insulta sem resultados Parece que agir não acabará com essa batalha Vamos ver as suas palavras comigo Papiros aplica um pouco de blush de anime Da marca MTT Atrás da orelha Eu sei que é uma piada aqui depois Peraí Papiros aplica um pouco de suco fofo da marca MTT Atrás da orelha Eu sei que vai vir Papiros aplica um pouco de geléia atrativa da marca MTT Atrás da orelha Asertar Papiros aplica um pouco de belo iogurte da marca MTT Atrás da orelha Papiros percebe que não tem orelhas Era só isso que eu queria ver Então você não vai notar Então vejamos se pode lidar com o meu lendário ataque azul Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Ok Quero ver todo mundo usando o ataque especial do Papairo E deixando o like azul Vamos lá pessoal, usa o ataque especial do Papairo no like E compartilhando com as amizades Compartilha em todo lugar Hum, o que será que eu devo vestir? Melhor música Nós estamos pensando sobre aquele encontro Hum, hum, hum Todo mundo deixando o like azul Papairo está sacudindo seus ossos Mas não me faça usar meu ataque especial Hum, oh, oh Já posso até sentir minha futura popularidade Oh, cacete Papairo Chefe da guarda real Papairo está considerando suas opções Papairo é espagueteiro incomparável Não dá nem ficará tão orgogliosa Jemimim Ai, cacete O rei cortará um arbôstodo no formato do meu rostinho Papairo está tentando muito parecer descolado Meu irmão vai Bem, ele não vai mudar muito Opa Eu terei um monte de admiradores Mas Oh, cacete Vai Papairo sussurra Alguém gostará de mim tão sinceramente quanto você Eu tô tomando um golpe de graça Pessoas como você são muito raras O encontro pode ser meio difícil Depois que você for capturado e enviado ao rei Quem liga, desista Desista, eu encarei meu ataque especial Exato Em breve eu usarei meu ataque especial Não vai demorar para usar aquele ataque especial Essa é a sua última chance antes do meu ataque especial Contemple meu ataque especial Contemple meu ataque especial Mas o que? Esse é meu ataque especial Ei Seu cão fanfarrão Você está me ouvindo? Para de machucar esse osso Ei O que é que está fazendo? Volta aqui com meu ataque especial Ora, ora Então eu vou usar um ataque normal Muito maneiro Papairo sussurra para um ataque normal Aqui vai um ataque Absolutamente normal Oh cara, é o cachorro Cara Legal E o skate não Tchalebrão Oocin Tchalebrão Esse é o ataque normal do Papairo E o bote Tchalebrão 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 Got to go fast Hmm Bem, está claro que você não pode me derrotar. Sim, eu posso te ver tremendo de medo. Portanto, eu, o grande Papyrus, lhe concedo misericórdia. Eu te pouparei, humano. Agora é sua chance de aceitar a minha piedade. O Papyrus está lhe te poupando. Ok. Eu não consigo nem parar alguém fraco como você. A Nani ficará desapontada comigo. Eu nunca me juntarei agora da real. Minha quantidade de amigos ficará estagnada. Vamos lá. Eu tinha prometido para o... Eu tinha prometido para o Squirtleloco, que mandou um Oscar chat, que eu não ia falar do vamos ser amigos. Então, vamos ver o que acontece se eu colocar mais que fracassado. Por que você iria se repreender tanto assim? É porque você não acha que é bom o bastante para ser meu amigo? Não. Você é ótimo. Eu serei seu amigo. Uau! E aí, nós era onde tivemos nosso primeiro encontro. E eu já consegui entrar na Friend Zone. Quem diria que para fazer amigos eu só precisava... Traz pessoas enigmas terríveis, depois lutá-las. Você me ensinou muito, humano. Eu agora concedo minha permissão para passar. E eu lhe direi o caminho para a superfície. Siga em frente até alcançar o fim da caverna. Então, quando chegar na capital, cruzia a barreira. Você era o mágico que nos prende no subsolo. Tudo pode entrar por ele, mas nada pode sair. Exceto alguém com uma alma poderosa. Como você. É por isso que o rei quer capturar um humano. Ele quer abrir a barreira com o poder da alma. Para que a gente possa retornar para a superfície. Ah, eu quase esqueci de falar para você. Para chegar na saída, você terá que passar... Ah, pelo casal do rei. Rei de todos os monstros. Ele é... Bem... Ele é um coração mole, grandão e peludo. Todo mundo ama aquele cara. Eu estou certo que se você apenas disser... Com licença, senhor Trimor. Posso ir para casa? Ele chegará pessoalmente na barreira. Enfim, chega de conversa. Eu estarei em minha casa sendo um amigo de Escolado. Sinta-se à vontade para passar e ter aquele encontro. Nhehehehe. Vamos ter um encontro com o Papyrus agora. Foda-se. 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 Obrigado.